Boa noite. Bem-vindos à emissão conjunta do último Frente a Frente para as Legislativas. Esta noite o debate é aqui entre Luís Montenegro, pela AD, e Pedro Nuno Santos, pelo PS. Em direto do Capitólio, em Lisboa, vamos conhecer que propostas tem para o país em várias áreas. Ditou o sorteio que comece Luís Montenegro. Muito boa noite a ambos. Antes de irmos às grandes questões deste debate, temos hoje uma ruidosa manifestação de polícias à porta do Capitólio. Além do que já disseram nos debates anteriores, Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos, começando por si Luís Montenegro, qual é de forma muito sintética a mensagem que lhes quer transmitir esta noite? Boa noite a todos. Boa noite Pedro Nuno Santos e boa noite aos portugueses que nos acompanham a partir de casa. A mensagem é muito direta. Nós concordamos com a reivindicação que os polícias portugueses das Forças de Segurança e da PSP e da GNR têm relativamente a uma injustiça que foi criada por este Governo. E entendemos que é prioritário, ato imediato à tomada de posse do novo Governo, encetar um processo negocial com eles, com vista, a poder reparar essa injustiça. E esse é o meu compromisso que assumi já ao longo desta campanha eleitoral. Pedro Nuno Santos, a sua mensagem. Bom, antes de mais, boa noite. Luís Montenegro, cumprimentar os moderadores, quem nos acompanha em casa. Eu já tive a oportunidade de reunir com a plataforma que representa as Forças de Segurança e considero o importante que nós consigamos chegar a um acordo. É muito importante. As Forças de Segurança são fundamentais para assegurar a segurança coletiva do nosso povo. O Estado de Direito Democrático só funciona com Forças de Segurança a proteger a nossa população, mas a respeitar também o Estado de Direito. E eu queria deixar uma palavra de lamento. Havia uma manifestação marcada para o Terreiro do Passo, que foi deslocada para aqui. O garante da legalidade democrática são as Forças de Segurança e é muito importante que nós também respeitemos o direito à manifestação, mas também o direito ao debate político democrático fundamental para as eleições. E, portanto, a garantia da ordem é fundamental garantir-se. E eu queria dar esta palavra. Não se negocia sob coação. Disponibilidade total para chegarmos a acordo, mas sempre pelo respeito, pela ordem e pela segurança do povo português. Muito obrigada. Ora, durante os debates foi recorrente a pergunta sobre a disponibilidade de um e de outro viabilizarem um governo do partido mais votado num cenário de maioria relativa. Ninguém quis equacionar outro cenário que não o da vitória, por isso eu não vou insistir. E a minha pergunta esta noite é outra. Perante um cenário de maioria relativa e com um novo governo já em funções a ter de apresentar em poucos meses uma proposta do Orçamento de Estado para 2025, Lis Montenegro, deve ou não o principal partido da oposição deixar passar o primeiro orçamento do governo que sair destas eleições? Bom, eu creio que, antes de mais, eu quero transmitir aos portugueses que a minha predisposição é, vencendo as eleições, formar um governo competente com pessoas capazes, naturalmente com alguma filiação partidária, algumas delas, mas sobretudo fazendo aquilo que já fiz nas listas de candidatas à Assembleia da República, ainda há sociedade de buscar pessoas dinâmicas, pessoas com crédito nas suas áreas de atividade para poderem prestar o serviço e a missão de restabelecer um ciclo de crescimento duradouro, forte nos próximos anos, com uma nova ambição. Em segundo lugar, mas isto é o caminho que eu vou percorrer até chegar à apresentação do Orçamento muito rapidamente. Em segundo lugar, vou também incrementar no funcionamento do Conselho de Ministros uma inovação que é juntar à realização semanal dos Conselhos de Ministros, estabelecer três Conselhos de Ministros temáticos, especializados, que reunirão uma vez por mês, todos os meses, que são das três áreas que considero mais transversais, mais relevantes nos próximos anos da governação. Em primeiro lugar, os assuntos económicos. Em segundo lugar, a transição climática e energética. Em terceiro lugar, a transição digital e o combate à burocracia que infelizmente cresceu nos últimos anos. Posto isto, naturalmente que o nosso objetivo, e é para isso que estamos a lutar, é conseguir nas urnas a eleição dos deputados suficientes para garantirem a estabilidade, garantirem a governabilidade. Qual é a sua posição de princípio em relação ao primeiro Orçamento? Isso, portanto, é um resultado que está em aberto. Eu sei que é difícil a AD conseguir, por si só, ter a maioria absoluta dos deputados na Assembleia da República. Não é impossível, mas é difícil. Os dados que tenho e o sentimento que vou colhendo na rua fazem-me crer que está muito alcançável um objetivo que seria o meu segundo objetivo, que era, juntamente com os deputados da AD e da Iniciativa Liberal, termos essa maioria absoluta. Se não conseguirmos nem com um nem com outro cumprimento desses objetivos, naturalmente governaremos com maioria relativa, que é a sua questão. E em maioria relativa, os governos devem exercer a sua missão com capacidade de diálogo ainda mais reforçada, que devem ter sempre, em qualquer cenário, ainda mais reforçada, a negociação com todos os partidos, a começar pelo principal partido da oposição, que nessa ocasião será o Partido Socialista. Deixe-me passar para o Pedro Nuno de Santos. Quando nós apresentarmos uma proposta de Orçamento do Estado na Assembleia da República, iniciaremos aquilo que é normal, que é democrático, que é saudável numa democracia, que é estabelecer contactos, negociações, conversas com todos os partidos do arco parlamentar, que tenham representação parlamentar, com certeza que apelando ao sentido de responsabilidade e respeito pela pronúncia popular das eleições e, em particular, fazê-lo junto do principal partido da oposição. Pedro Nuno Santos, consideram não um imperativo democrático que o primeiro Orçamento, pelo menos o primeiro Orçamento, seja viabilizado? Eu peço desculpa, o tabu mantém-se, porque todos nós desejamos a vitória, o Partido Socialista também está a trabalhar para ganhar estas eleições e tem essa confiança. Do lado da direita, em Portugal, nós temos assistido a uma incapacidade do PSD de liderar a direita e nós temos assistido a uma grande bagunça, aliás, isso foi claro nos debates. O mesmo não aconteceu entre diferentes partidos à esquerda, que foram capazes de pensar, discutir propostas, sempre com urbanidade, urbanidade, mas não vou fugir à questão. Há, desde logo, um momento importante e eu quero aqui deixar claro que o Partido Socialista, se não ganhar, e é para isso que nós estamos a trabalhar, mas por humildade democrática, as eleições são no dia 10 de março, tudo pode acontecer e queria deixar desde já claro que o Partido Socialista não apresentará uma moção de rejeição, nem viabilizará nenhuma moção de rejeição se houver uma vitória da AD, que nós esperamos, sinceramente, que nunca aconteça. Relativamente aos orçamentos, acho que o pior serviço que nós poderíamos prestar à nossa democracia era nós fazermos aqui um negócio sobre um documento que não é conhecido. Aliás, era um péssimo serviço que prestávamos à democracia, haveria alguém, neste momento, a abrir uma garrafa de champanhe em casa se nós fechássemos aqui um acordo para orçamentos que não conhecemos. Nem me parece que o líder do PSD esteja em condições de assegurar que aprovará um orçamento de Estado do Partido Socialista. Nem em nome da estabilidade. Bom, a estabilidade, ela depende também das soluções. E nós, na realidade, temos visões muito diferentes. Eu vi o líder do PSD apontar o dedo a André Ventura e dizer que tinha um programa de 25 mil milhões de euros. Ou o programa do PSD em despesa, em perda de receita e despesa acumulada em quatro anos, são de 23,5 mil milhões de euros. E, portanto, orçamentos... 7 mil milhões de euros e está no nosso cenário macroeconómico. Não, não, em velocidade cruzeira. Só que em quatro anos perdem 23,5 mil milhões de euros. Não é verdade. Ah, é verdade. Eu posso depois mostrar-lhes as contas. Não é não. E, portanto, orçamentos com a aventura fiscal, com a responsabilidade orçamental, que iniciem um caminho para o definhamento do SNS, dificilmente terão, como devem compreender, o voto favorável do Partido Socialista. Estabilidade é nós garantirmos estabilidade na vida das pessoas, estabilidade na economia, estabilidade na vida social. E nós achamos que isso não será nunca possível com um governo liderado por Luís Montenegro. Mas há abertura para alguns entendimentos... Não, deixem-me só fazer um comentário àquilo que disse o Pedro Nuno Santos, porque é manifestamente contraditório com a opinião que ele teve, por exemplo, recentemente, relativamente às condições de início do mandato de um novo governo... Não se vai votar um programa de governo cá que no sábado... E deixe-me dizer-lhe o seguinte. Em primeiro lugar, os Açores ensinaram-nos que o Partido Socialista tem uma boa capacidade de negociação e de união com o Chega e com a Iniciativa Liberal, porque só juntando-se a eles é que derrubou o governo. Só juntando-se a eles é que derrubou o governo, precisamente, deixe-me já agora lembrar-lhe, Pedro Nuno Santos, precisamente numa altura em que estava em causa a aprovação do Orçamento Regional para o último ano da legislatura. Quando o Partido Socialista ganhou as eleições em 2020, que os Açores aliaram só o Chega para formar governo. E portanto, o Partido Socialista... Eu gostaria de contar uma última questão que é importante para todos. O Partido Socialista tem aqui dois pesos e duas medidas, e era importante perceber o que é que está na motivação do Pedro Nuno Santos, que ainda por cima teve uma intromissão direta, porque deu uma opinião pública, precisamente, no sentido do Partido Socialista inviabilizar a Constituição do Governo nos... Terão ao longo deste debate possibilidade, e eu quero encerrar apenas este momento com uma questão muito importante, Pedro Nuno Santos, desculpa. Não, não há tabu nenhum. Não há tabu nenhum. Ah, porque aqui foi-lhe perguntado diretamente o que faria se o Partido Socialista vencer as eleições. E continua a fugir. Já teve um minuto em silêncio num debate, e aqui, de forma redonda, continua a fugir à resposta. Eu estou concentrado em ganhar as eleições, eu estou concentrado em conseguir esclarecer as pessoas para um ciclo de mudança, já agora, que possa precisamente fazer o inverso daquilo que disse, que é evitar o definhamento, a deterioração do Serviço Nacional de Saúde, que foi aquilo que vocês fizeram nos últimos anos, e que possa dar uma nova esperança aos portugueses. Não, deixe-me dizer. Senhor, já vamos aos vários temas da saúde, da educação. Luís Montenegro, por favor, peço também respeito aqui a minha posição, porque eu tenho que fechar esta questão aqui ao nível da governabilidade e de entendimentos futuros, e muito rapidamente para passarmos a outros temas. Sabemos que têm posições sobre o futuro da TAP muito diferentes, não é sobre isso que eu vos vou colocar a próxima questão. Quero saber apenas, em relação à localização do futuro aeroporto, é uma decisão que exige consenso com o maior partido da oposição, sim ou não, há ou não abertura para isso? Luís Montenegro e depois Pedro Nuno Santos. É uma bela questão, aliás, foi com esse espírito que eu próprio e o Partido Social Democrata acabámos por salvar o Dr. Pedro Nuno Santos, o Partido Socialista e o Governo de uma atrapalhada em que se envolveram precisamente nesse campo. Quando em julho de 2022 assumi a plenitude da minha função como Presidente do PSD, fui confrontado com uma situação que foi muito invulgar. o Ministro das Infraestruturas que tutelava a área das infraestruturas aeroportuárias, decidiu, no Diário da República, tomar uma posição absolutamente contrária e à revelia mesmo do Primeiro-Ministro. Primeiro-Ministro essa que tinha contactado o líder do maior partido da oposição no sentido de obter dele as garantias de construirmos uma metodologia que levasse precisamente a esse consenso. O Dr. Pedro Nuno Santos terá agora a ocasião de justificar porque é que tomou aquela posição e de explicar aos portugueses como é que, sendo Ministro, não teve respeito pelo funcionamento do Governo, não partilhou a sua decisão com os outros membros do Governo, não partilhou exclusivamente com o Primeiro-Ministro. Há ou não uma cidade de consenso. Não sei se vai ser com este espírito que se propõe liderar o Governo. E deixe-me dizer uma outra coisa que os portugueses devem saber. Eu tenho de equilibrar. Há ou não uma cidade de consenso. Eu tenho de passar a palavra ao Pedro Nuno Santos. Eu peço desculpa porque tem uma grande diferença de tempo. Nessa altura, o Governo do Partido Socialista, com a tutela do Dr. Pedro Nuno Santos, tomou uma decisão de adjudicar uma avaliação ambiental estratégica a um consórcio que integrava o operador do aeroporto de Barajas em Madrid. Não adjudicou, não adjudicou nada. Foi adjudicado, o contrato depois não foi assinado. E não foi assinado porque nós propusemos a constituição de uma comissão técnica independente. Nada disso. E propusemos que nela estivessem integrados, nomeadamente, os académicos que mais se dedicaram a diversas áreas que concorrem para que a decisão possa ser uma decisão bem ponderada. Acabámos por dar uma saída a um imbróglio, que foi sempre aquilo que, nos últimos oito anos, a questão do aeroporto teve nas mãos, precisamente, de quem está aqui hoje a debater comigo. Há ou não necessidade de um consenso alargado para a localização do futuro aeroporto? Eu estou com muito menos tempo, mas eu respondo às questões. Aquilo que nós estamos a assistir, há 6 minutos e 41 segundos, de Luís Montenegro, é fugir com respostas redondas, sem dar a resposta que é necessária. Tenha respostas preparadas. Dá aqui, não quer saber o que está a ser perguntado. Não diga isso. Eu sei que está incomodado. Não estou nada incomodado. Está incomodado. Não estou nada incomodado, mas que é evidente que não responda às questões. Preferia que eu não lhe lembrasse a sua responsabilidade, a sua falta de ponderação e de maturidade. Já percebemos, já sabíamos, já toda a gente sabia que vinha com essa. O que eu lhe quero dizer é que eu, quando nunca teve experiência governativa, não sabe a dificuldade que é decidir e governar. Em Portugal é muito difícil tomar decisões. Eu gosto de decidir e quero que o meu país avance. não gosto de arrastar os pés e nós, na realidade... Peço desculpa. Na realidade, nós estamos... Deixe-me terminar. Eu deixo. Na realidade, nós estamos há 50... Mas responde à pergunta. Eu vou responder à pergunta. Na realidade, nós estamos há 50 anos para decidir a localização do aeroporto. E eu quero decidir. Não quero esperar mais. Fez-se uma comissão técnica... A pessoa vai decidir por minha causa, sabe? Fez-se uma comissão técnica independente e a primeira coisa que o PSD teve para dizer ao país foi em cima da comissão técnica independente, vamos fazer um grupo de trabalho. Nós cá queremos decidir. Nós queremos, para responder diretamente à questão, nós queremos tentar assegurar um consenso com o PSD com a certeza de que nós não vamos ficar à espera que o PSD se junte. Nós queremos o consenso do PSD e já agora todos os partidos, procuraremos esse consenso, mas se ele não existir, nós vamos decidir e vamos avançar. Muito bem, muito obrigada, João. Mas a decisão do Pedro Nuno Santos... Vamos avançar, porque senão não vamos conversar sobre os assuntos que interessam ao país. Foi construir o aeroporto... Luís Montenegro. ...da Alcocete... Peço para podermos avançar. ...construir o aeroporto do Montijo e manter o aeroporto-general... Não é nada disso, não é nada disso. Podemos avançar, porque... Não é nada disso. Eu não tive oito anos para decidir. Eu não tive oito anos para decidir. Eu não tive oito anos para decidir. Eu não tive... Meus senhores, contra a vontade do Primeiro-Ministro e dos seus colegas... Eu não decidi, eu não decidi. Luís Montenegro, não você decidi nada. Penso que está esclarecida a posição de cada um, se me permitem. Vamos olhar para o crescimento da economia e perceber como é que podem, de alguma maneira, mudar o que está a acontecer no país. Luís Montenegro prevê nas suas propostas, dada a conseguir fazer crescer a economia em Portugal, mais de 3%. O que, contas feitas, não acontece há mais de 20 anos. Eu pergunto-lhe como é que vai fazer que a economia portuguesa cresça a este ritmo, olhando para o que está a acontecer na Alemanha, no Reino Unido, nos outros países da Europa. Nós partimos do cenário macroeconómico do Conselho de Finanças Públicas, que prevê um crescimento de 1,6 este ano, e com as políticas que vamos incrementar, com as transformações estruturais na economia, nos serviços públicos, no Estado, com a política fiscal que também vamos introduzir. Com o aumento, e com políticas que se dirigem ao aumento da produtividade, da capacidade exportadora de Portugal, nós vislumbramos um caminho paulatino, difícil, exigente, que culminará no ano de 2028 com um crescimento na casa dos 3,4%. É, aliás, uma ambição legítima... Não é demasiado optimista. É uma ambição legítima... Mas para caber as medidas todas, tinham que fazer um crescimento... Execuível, 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 com toda a capacidade que nós temos na nossa economia e com a capacidade que temos de chamar, de atrair novos investimentos. Aliás, olhando para o programa do Partido Socialista, vemos que o Partido Socialista baixou os braços. O Partido Socialista vê, nos próximos 4 anos, um crescimento que medeia entre 1,6% e 2%. Não confia sequer naquilo que andou a fazer nestes 8 anos, porque se confiasse, podia ao menos programar um ciclo de crescimento com mais ambição. Essa é a deixa perfeita para ouvir o Partido Socialista que baixou os braços. E para equilibrar também os tempos. Ou então tem boa consciência daquilo que não faz. Pedro Nuno Santos, o PS em contrapartida, prevê, de facto, um crescimento mais modesto, 2%, e pretende selecionar determinados setores estratégicos da nossa economia para canalizar algum do investimento. Pergunto-lhe quais setores e como é que os vai selecionar para perceber que esses são, de facto, os mais importantes como motor da economia? Bem, em primeiro lugar, o Partido Socialista apresenta um programa económico para dar resposta a problemas estruturais da economia portuguesa. Nós elegemos, aliás, a economia e a transformação do perfil de especialização da economia portuguesa como a primeira prioridade. É mesmo o maior desafio que nós temos pela frente. Nós só vamos conseguir ter melhores salários, reter os nossos jovens qualificados em Portugal, financiar o Estado Social, que desejamos ter uma vida melhor em Portugal, se nós tivermos uma economia mais forte, uma economia mais diversificada, uma economia mais sofisticada, uma economia mais complexa. Isso exige uma estratégia, a estratégia que o PSD não apresenta. E nós temos essa estratégia. O país, ao longo dos anos, foi sempre muito pouco seletivo no sistema de incentivos. Governos do PS e governos do PSD. E isso é uma... Distingue-nos de grande parte dos países europeus que foram capazes de, ao longo dos anos, selecionarem os setores e as tecnologias, e neste caso em Portugal, onde já haja competências científicas, tecnológicas, empresariais instaladas, sermos capazes de selecionar, com o sistema empresarial, com o setor empresarial, com a academia, os setores e as tecnologias com maior capacidade de arrastamento. Tem esses setores já... Não é o primeiro-ministro... E os empresários. Não é o primeiro-ministro, nem é o ministro que escolhe. E, portanto, isto terá de ser um amplo debate na sociedade portuguesa. Não é o setor privado investe onde bem entende. Os recursos do Estado são limitados, o que significa que nós devemos aplicá-los com critério, com inteligência. Esse é o maior desafio. Foi isso que não foi feito nos últimos anos, Pedro Nunes Santos. Porque em Portugal, em sistema de incentivos do governo... É uma confissão de culpa relativamente aos últimos oito anos. O sistema de incentivos de sucessivos governos em Portugal foram demasiado fragmentados, pulverizados. Incluindo aqueles onde estiveram. E nós, para conseguir ter poder transformador, nós temos capazes de fazer seleção como fazem as economias mais avançadas da Europa. Porquê que a estratégia do PSD não resulta? O PSD apresenta aqui a necessidade de fazer um choque fiscal. O que nós precisamos é, de facto, de um choque de produtividade e de um choque salarial. O choque fiscal, aliás, retira pressão para a inovação. E o choque de produtividade só se consegue com o projeto de transformação da economia que nós temos para apresentar. O Luís Montenegro falava de ambição. Nós precisamos que a produtividade aumente em Portugal. Quando nós olhamos para o cenário microeconómico do PSD, nós temos, nós prevemos, um crescimento da produtividade superior ao da AD. Na realidade, o PSD não confia no choque fiscal para aumentar a produtividade porque sabe que não é por aí. Nós só vamos provocar um rombo nas contas públicas, na receita fiscal, sem qualquer impacto verdadeiro na produtividade. Relacionado com isso, e já que falou dos salários, eu queria lançar também essa questão. Como sabem, há cada vez mais salários médios perto do salário mínimo. Ao longo dos debates falaram muito do salário mínimo. Interessa-me aqui, concretamente, e peço que sejam cirúrgicos nisso, o salário médio. Como é que a AD, Luís Montenegro, quer chegar a um salário médio de 1.750 euros? Como é que isso se faz em confiar no mercado? Precisamente alavancado num crescimento económico mais ambicioso, na transformação da nossa economia, no aumento da nossa produtividade, no aumento da nossa possibilidade e da nossa capacidade exportadora, atraindo investimentos, tendo uma política fiscal mais agressiva para que as grandes empresas possam vir investir em Portugal e não escolham, como têm escolhido, os países do leste da Europa para canalizar os seus investimentos. A reforma fiscal é um ponto de política económica, não é um ponto de receita fiscal. O Partido Socialista vê os impostos apenas para arrecadar receita. Tem hoje uma visão financeira dos impostos. Nós temos uma visão de política económica. E vou-lhe até dizer uma coisa que se calhar o Pedro Nuno não sabe. O Pedro Nuno Santos está aqui a escamotear, por exemplo, que nos últimos dois anos, já prevendo bater o record, porque record bateram todos os anos em termos de carga fiscal, nos últimos dois anos, prevendo o crescimento da receita fiscal, foram cobrados a mais, em cima da taxa de crescimento, mais 6 mil milhões de euros de impostos. Já vamos aos impostos. Eu queria ficar no salário. E o Pedro Nuno Santos acha que não há espaço para baixar a capacidade da economia brasileira a atrair investimentos. Quero ouvir a opinião também do Pedro Nuno Santos sobre o salário médio. E eu pergunto-lhe, há um acordo de rendimento, se assinado pelo Governo, contas feitas da, se eu estiver certo, em 2026, 1725 euros. Eu pergunto-lhe, é para manter e qual é o número que tem em mente, se tem em mente, para um salário médio em Portugal? Começa a ser uma marca deste debate, Luís Montenegro não responder às perguntas. Não respondeu como é que o Pedro Nuno Santos quer, isso é verdade. Não respondeu como é que se chega aos 1750 euros. Agora reparemos na grande ambição do PSD. Então o PSD propõe-se a atingir os 1750 euros de salário médio em 2030, quando já hoje está previsto no Acordo de Rendimentos entre Trabalhadores e Patrões e Governo atingirmos os 1750 em 2027. E nós na legislatura, na legislatura, na legislatura é o que nós temos. É 2030. Na legislatura. Desculpe lá, 2030 é o vosso objetivo, veja o seu programa. Na legislatura, na legislatura. E portanto, a ambição do PSD é esta. Não acreditam, não acreditam. O IRC, o IRC... Já vamos aos impostos. Qual é a sua ambição para o salário médio? Nós queremos que o salário médio continue a aumentar e acho que nós devemos, se há previsto no Acordo de Rendimentos, atingir os 1750 euros em 2027, não em 2030, como deseja o PSD. E acho que há condições para nós podermos rever o Acordo de Rendimentos e sermos mais ambiciosos. Ambiciosos, obviamente, em negociação e em concertação com trabalhadores e empresários, deveremos procurar. Porque ao contrário daquilo que o PSD está sempre a dizer, de que o país está desgraçado, Portugal foi a terceira economia que cresceu mais em 2022. A terceira não foi na média. Foi a terceira economia da União Europeia que mais cresceu. No último trimestre foi a primeira economia que mais cresceu na União Europeia. Há um caminho que foi sendo feito e que nós queremos continuar a fazer. Então, afinal, a política económica estava bem ou estava mal? Nós podemos fazer mais. E o que eu quero é que o país faça mais. Mas estava bem ou estava mal? Há muita coisa que estava bem, algumas coisas estavam mal. E é por isso que nós temos... Convinho a reconhecer que uma delas é esta. Uma delas é a nossa carga fiscal em taxa efetiva de IRC. Já vamos à carga fiscal, Luís Montenegro. Já vamos à carga fiscal para encerrar os salários. A checa, hoje, no Vênico, estão a atrair mais o capital humano, mais pessoas, incluindo portugueses. Nós estamos a crescer mais. Estamos a falar de salários. Estamos a primeira economia a crescer mais. Para encerrar a questão dos salários, e a pergunta é para os dois, Luís Montenegro, que palavra tem para dizer aos funcionários públicos em termos de aumento de salariais? Muito concreto. E é para os dois. Nós, todos os anos, atualizaremos, de acordo com a inflação, os salários da administração pública, e temos no nosso cenário orçamental reservada metade da despesa que alocámos, precisamente, à atualização de salários, para, em cima da atualização da inflação, podermos ter valorizações de carreiras específicas. Ainda há pouco falámos de uma que se vai tornar necessária nas forças de segurança, e também a valorização de um sistema de premiar o mérito, o desempenho, dando prémios de produtividade a quem tem melhor desempenho. Pedro Nuno Santos, rapidamente, para a função pública, o que é que, em termos de salários, podem esperar? Avançou-se nestes anos, mas é preciso continuar a avançar. Nós precisamos de uma administração pública qualificada e precisamos ter a capacidade para reter. Para reter, para recortar, e isso vê-se em vários setores, na docência, na área da saúde, em várias áreas da administração pública, o Estado precisa de melhorar, de valorizar as carreiras, de valorizar e dignificar os trabalhadores do Estado. Isto implica negociação, sendo que há um acordo de rendimentos que se aplica ao setor privado e que se aplica ao setor público e que nós queremos cumprir, mas, na medida da capacidade financeira e orçamental do Estado e no quadro das negociações, nós podemos continuar a avançar. Fica claro. Agora, só um complemento. Temos que encerrar este segmento. Dizem-lhe que a nossa disponibilidade é de valorizações de 4%, sendo que esses 4% serão distribuídos por entre os três segmentos que falei. Está claro. Vamos aos impostos. Não temos muito tempo, que eu tenho que passar para o segmento seguinte. Luís Montenegro, descida de IRS. Pergunto-lhe muito concretamente, já falaram ambos sobre isso, quando é que será feita essa redução e se vai rever os escalões já este ano se for eleito Primeiro-Ministro? Na primeira oportunidade, o nosso objetivo é atuar de três formas. Em primeiro lugar, baixando as taxas do IRS até o oitavo escalão, com maior incidência sobre a classe média. Em segundo lugar, ter um IRS dirigido especificamente aos jovens até aos 35 anos, que passarão a ter uma taxa máxima de 15%. E em terceiro lugar, isentando de IRS de contribuições e de impostos, os prémios de produtividade até ao valor de um vencimento mensal. Pedro Nuno Santos diz que quer reduzir também o IRS na classe média. Eu pergunto-lhe o que é que entendo por classe média para percebemos que portugueses, se o PS formar governo, ficarão com uma redução de IRS. Em primeiro lugar, aquilo que o PSD propõe é uma aventura fiscal que merece ser discutida. Porque nós estamos a falar de um rombo acumulado nas contas públicas só de impostos de 16 mil e quilos. Não é verdade. 3 mil milhões de euros em seu IRS. 16,5 mil milhões de euros de impacto de rombo nas contas públicas. 3 mil milhões de euros em sede de IRS. E 500 milhões de IRC. 5 mil. E 500 milhões de IRC. 5 mil milhões. E mais 500 milhões com prémios de produtividade. 5 mil milhões em velocidade de cruzeiro. A perda acumulada em 4 anos são 16,5 mil milhões de euros. Não é verdade isso. Isso não é verdade. É verdade. Tem que fazer as contas. Aliás, teve feito. O Pedro Nuno Santos é economista, não é? É economista. Tem que põe-se a um primeiro-ministro a capacidade de fazer contas. O efeito da descida do IRS é imputado ao ano em que se verifica. Sim, mas repete-se. Não se repete, não. Repete-se. A partir daí a taxa funciona naturalmente. Peço desculpa. Funciona naturalmente. Se retira mil milhões de euros, retira num ano e nos anos seguintes essa perda mantém. Isso é. E nos anos seguintes fazemos orçamentos com as taxas. Está sempre a tentar dizer que eu sou impreparado. Aqui com toda a clareza mostrou a sua impreparação para governar o país. Não sabe fazer contas. e apesar de ser economista ter aqui cometido um deslize maior, sabe? Já agora vai-me responder à pergunta ou não? O impacto em uma cidade de Cruzeiro são 5 mil milhões de euros por ano. Não é nada. Não é verdade. Em uns 4 anos, como elas não são tomadas todas no primeiro ano, o impacto acumulado é 17 mil. Não é verdade. Depois eu dou-lhe as contas para não continuarmos nesta disputa. Nós até podíamos ter feito esta diminuição. O ano passado, vocês compraram mais do que aquilo que tinha no primeiro ano. Pedro Lumes Santos, quero responder à pergunta. 5 milhões de euros em impostos? Bom, nós fizemos... Lace médio, o que é que é que será a redução? Desde logo há o compromisso de atualizar todos os anos os limites dos escalões de acordo com a taxa de inflação. Depois, naquilo que for possível, nós irmos mais longe, nós iremos mais longe se for possível, dado o crescimento económico e a margem financeira que nós tivermos. Nós não podemos estar sistematicamente a fazer promessas eleitorais com o objetivo de conseguir votos e depois amanhã termos um problema sério em mãos. Nós ainda agora soubemos que a França vai adotar um plano de austeridade de 10 mil milhões de euros. Nós temos que ter credibilidade quando apresentamos as nossas contas e os nossos compromissos. O PSD apresenta-nos uma aventura fiscal que, na realidade, poupa impostos ao cima, poupa impostos a uma minoria e não à maioria da população. o nosso cenário macroeconómico foi elaborado por um conjunto de mais de uma dizena de reputados e comunistas e depois foi sufragado por vários economistas muitos independentes muitos ex-ministros das finanças com grande conhecimento e grande experiência na área das finanças. E deixe-me dizer-lhe uma coisa. É execuível mas é mais do que isso. É um ato de fé e é uma irresponsabilidade orçamental. É justo socialmente. Os senhores nos dois últimos anos cobraram e vou repetir em cima daquilo que já era muito que já era um aumento mais de 5 mil milhões de euros a economia cresceu e a inflação faça aquilo que está preparado e temos que encerrar temos que estar preparado para governar um país estou preparadíssimo não parece não parece o Pedro Nuno Santos é que esteve mal como ministro não parece não não estive fará como primeiro-ministro mas esteve muito mal não soube resultado não habitação habitação infraestrutura é verdade o aeroporto vamos falar de habitação mas deixe-me só dizer vamos falar de habitação senão não vamos ter o tempo o nosso plano fiscal não é nenhuma aventura é uma aventura é simultaneamente é uma irresponsabilidade mesmo um ato de sensibilidade social nunca vai conseguir cumprir e de incremento económico os impostos elevados nunca vai conseguir cumprir o Partido Socialista tem uma voracidade fiscal completa nunca está satisfeito nunca está satisfeito qual voracidade foram e são hoje um bloqueio ao crescimento económico qual bloqueio olha o crescimento direto estrangeiro é hoje 70% do PIB são um bloqueio do ponto de vista dos rendimentos do trabalho porque os nossos profissionais estão a procurar oportunidades no estrangeiro porque não têm aqui e ficou claro a nível de cada um em relação às formas para o país do ponto de vista empresarial nós não estamos a atrair o investimento que podíamos estar a aproveitar neste momento porque estamos a perder na competição com os países que concorrem conosco vamos a crescer mais a habitação é por sinal é das principais preocupações dos portugueses é das principais preocupações dos portugueses levou milhares de pessoas à rua em protesto vamos falar das vossas soluções para a crise da habitação Pedro Nuno Santos as sucessivas metas que o governo anunciou para aumentar o número de casas do Estado não foram cumpridas isso é uma falha que lhe apontam enquanto foi ministro da habitação tem salientado que não se constroem casas de um dia para o outro que isso leva tempo ora se leva tempo porque é que o Partido Socialista mantém o foco da solução no aumento da oferta pública antes de mais essa não é a única resposta quero dizer que em matéria de habitação não há balas de prato este é um problema europeu é um problema europeu para todos os países da Europa com o governo de esquerda e com o governo de direita quem promete balas de prata está a enganar as pessoas ao longo dos anos nós vamos adotando medidas e há medidas que funcionaram há medidas que demoram a funcionar há medidas que dão resultados mas a crise da habitação é urgência a primeira resposta que nós demos foram benefícios fiscais que não resultaram e que é a resposta que o PSD tem para dar o parque público de habitação é fundamental nós estamos com 2% do parque total é muito pouco demora a apresentar resultados pois há medidas que pretenderam retirar pressão da procura como o fim dos vistos gold o fim do regime de residentes não habituais ou as restrições ao alojamento local que já estão a produzir resultados mas que o PSD quer voltar a repor bom, mas o que nós temos que fazer no futuro para além temos de atuar no lado da oferta insistindo no parque público aumentando o parque público de habitação eu quero centrar primeiro a nossa discussão precisamente na questão da oferta da questão da oferta e a oferta em relação a este reforço do parque público ele começará a ter resultados quanto? quantas casas é que terá disponível para entrega por exemplo no próximo ano? nós já estamos neste momento nós temos o país todo em obra nós temos várias dezenas muitas dezenas de municípios com obra já concluída entregue e obra em construção municípios liderados pelo PSD que depois apresentam os apartamentos como obra sua como obra sua mas que resultam dos nossos programas desenhados pela administração central é o caso de Lisboa a obra em curso ela demora mas há também medidas para aumentar a oferta privada 6% na construção para arrendamento acessível 6% para a construção para a habitação a custos controlados esse é um trabalho que tem que ser feito do lado da oferta eu gostava também de poder falar do lado da procura e vamos lá daqui a pouco vamos saber primeiro aqui as soluções da AD para o lado da oferta porque de facto há aqui isto que vos distingue de um lado mais foco na oferta pública do lado da AD o foco é sobretudo na promoção da iniciativa privada Luís Montenegro propõe um programa de parcerias público-privadas para construção e reabilitação em larga escala no que toca à redução de impostos os 6% de IVA é de facto para toda a construção e para toda a reabilitação porque é que essas medidas trarão uma solução mais rápida do que a aposta na oferta pública a oferta pública é necessária e aquilo que o governo do Partido Socialista fez foi aproveitar um volume de investimento extraordinário que está hoje no PRR que é um programa que foi desenhado para poder dar capacidade de recuperação e resiliência à economia em Portugal ele serviu para quê? serviu-se sobretudo para suprir as insuficiências do investimento público que foram muitas ao longo dos últimos anos a começar na habitação que é de resto um dos maiores exemplos do insucesso do fracasso daquilo que é não fazer no exercício de funções públicas do Pedro Nuno Santos reparem bem em 2018 o doutor Pedro Nuno Santos prometeu que nos 50 anos do 25 de Abril que é daqui a dois meses nos 50 anos do dia do 25 de Abril não iria haver nenhum português que não tivesse acesso a uma casa digna falhou Pedro Nuno Santos você diz que faz mas não faz é muito bom olha eu vou lhe dizer o que é que é bom é bom é bom é sei sei não sabe nunca governou nem num gabinete esteve não sabe a dificuldade de tomar decisões de avançar eu estive a coordenar eu estive a coordenar uma ação governativa eu estive a fazer um trabalho importante no parlamento mas em ponto de vista executivo ponto de vista executivo zero aliás zero casas zero casas durante esse seu governo zero casas é o seu propulho era o décimo segundo ministro de um governo que tem zero casas é o seu propulho deixa-me só dizer eu sei que doeu eu sei que doeu vamos tentar equilibrar aqui vamos ouvir não doeu você prometeu 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 que chegávamos daqui a dois meses e prometeu com a mesma pompa com a mesma com o mesmo entusiasmo com o que agora nos quer iludir e tem um programa eleitoral que quer passar a habitação pública de 2% para 5% no espaço de uma legislatura é isso que quer e qual é que é a meta da ADE Luís Montenegro que é atingível para aumentar a ordem para aumentar a investição o meu programa é atuar do lado da oferta de que maneira? tirando muita carga burocrática aos processos licenciais já foi feito simplificação de licenciais conseguindo ter uma fiscalidade mais amiga dos investidores com certeza também promover a habitação pública nós não queremos diminuir essa capacidade não se vê no programa o que queremos é acrescentar a oferta do lado privado e quanto meta já agora Luís Montenegro como é que isso se faz? tem esse valor dessa meta para o parque público? nós gostaríamos de nos próximos 4 anos poder ter uma média de novas casas no mercado de 50 mil ao ano é muito difícil de atingir é muito difícil de atingir mas é o caminho que nós queremos como é que faz isso? de que maneira? na oferta como estava a dizer por um lado retirar a carga burocrática ter melhor fiscalidade já avisamos isso com a simples construção com IVA de 6% parcerias público-privadas acordos entre as entidades públicas e os operadores segundo os quais eles correm menos risco porque a parte pública opera como garantia de viabilidade económica dos investimentos e coloca no mercado quer de arrendamento quer de aquisição mais capacidade fazer o mesmo dando do lado da oferta melhor fiscalidade nomeadamente aos jovens com isenção de IMT e de imposto de selo na compra da primeira habitação do lado da procura claro do lado da procura já lhe vou dar oportunidade e dando também uma garantia pública na componente que os empréstimos bancários não acompanham para totalizar tudo aquilo que é o valor da aquisição aliás uma proposta que essa sim é irresponsável é aventureira é contraproducente que o Pedro Nuno Santos faz querendo ir como veio muitas vezes ao encontro daquilo que são as capacidades de iniciativa política do PSD veio então dizer bom se o PSD a AD propõe uma garantia pública de 15% ou de 20% do valor do empréstimo eu vou já oferecer 100% do empréstimo não é verdade isso interpretou mal não é verdade então vamos ouvir o que está escrito no seu programa é isso não é garantia não diz garantia 100% e isso tem duas consequências isso tem duas consequências tem uma consequência no preço porque naturalmente dá uma segurança tal a quem promove investimentos imobiliários que se vai refletir no preço e tem um outro inconveniente que é a possibilidade de termos crédito mal parado cuja responsabilidade terá de ser assumida na totalidade do Estado de ficar com todos estes créditos mal parados com esta medida em primeiro lugar do lado da procura no arrendamento alterar a fórmula de atualização da posse pode mas responda primeiro por favor esta medida em concreto de apoio à compra de casa eu como sou disciplinado vou responder primeiro à pergunta mas não quero deixar nenhuma pura não quero deixar nenhuma mas depois queria ir às outras questões a nossa ninguém falou em garantia total falamos de uma garantia que depois terá de ser modelada não é para todos não é para todas as casas e portanto essa é uma medida que terá de ser modelada mas não é nada depois vê-se terá de ser construída agora peço desculpa peço desculpa não peço nada desculpa eu quero é que me deixes falar eu decido mais rapidamente que você ainda não decido nada e decido mal eu vou lhe dizer porque é que decido mal o Banco de Portugal faz uma recomendação de apenas concessão de crédito à habitação em 80% o que é que o PSD diz bom nós vamos garantir os 20% da entrada mas quem é que vai dar os outros 20% tem que ser um empréstimo se não é o Estado a emprestar é um banco só que isso é contornar a regra macroprudencial que o Banco de Portugal recomendou a todos os bancos e portanto era importante que o PSD aqui explicasse está a garantir o quê? quando a recomendação quando a recomendação do Banco de Portugal a todos os bancos que aliás os bancos estão na sua generalidade a cumprir é que o crédito à habitação seja só de 80% para que quem peça o crédito tenha uma parte para proteger o futuro individuamente meu caro é a política pública a intervir para dar às pessoas uma acessibilidade que elas não tenham está a contornar uma regra macroprudencial do Banco de Portugal é para isso que servem as políticas públicas ouça senão o mercado resolvia tudo ouça o que o PSD está a dizer mas é por causa das garantias Pedro Nunozano o que o PSD está a dizer não, não é é para que haja um esforço também de quem pede o crédito esse é o objetivo e aquilo que o PSD está a dizer é que Algures pode-se ir buscar os outros 20% que o Banco de Portugal quer que as pessoas entrem com a entrada e portanto o PSD é que tem que explicar melhor esta é que tem que explicar melhor esta e para concluirmos a questão de habitação vamos então às rendas muito rapidamente o Pedro Nunozano dizia e lembrava que tem no programa essa medida sugere uma nova fórmula de cálculo das rendas que tenha em conta também a evolução dos salários que diferença é que isso fará? Obviamente se já tivéssemos hoje uma fórmula de atualização que não tivesse apenas em consideração a inflação tivesse também em consideração a evolução dos salários nós teríamos uma atualização das rendas no início deste ano inferior àquela que tiver Mas isso seria prejudicar os senhorios Mas nós temos que encontrar um equilíbrio os senhorios também só conseguem continuar a ter inquilinos se os inquilinos puderem pagar a sua renda não há senhorios sem inquilinos é verdade mas também não há inquilinos sem senhorios e portanto as duas partes não é não é Pedro Nunozano ter os senhorios a fazer o papel social do Estado? Não é temos que encontrar um equilíbrio as rendas tiveram um crescimento brutal nos últimos anos aquilo que se está a pedir é que a forma de atualização tenha estas duas preocupações inflação e evolução salarial mas deixe-me só terminar o Porta 65 hoje tem um teto às rendas o que impede que muitas casas sejam elegíveis no programa e por isso ele só chega a 28 mil jovens nós queremos tirar esse teto para que mais casas possam entrar no programa tendo apenas o limite ao apoio prestado e permitir também que a dedução em CDRS com despesas com arrendamento passem de 600 euros para 800 euros Muito bem Luís Montenegro sobre esta questão das rendas faz sentido mudar a taxa de atualização a fórmula de atualização Não faz sentido mudar a taxa de atualização o que faz sentido é que o Estado tenha uma política pública de apoio a quem necessita para ter meios claro e desenvolvê-la e é do lado da procura que neste e também particular nós entendemos que a política é correta porque intervir no mercado desta forma é um desincentivo ao investimento o desincentivo ao investimento leva a diminuição da oferta a diminuição da oferta leva ao aumento do preço e portanto não é o caminho correto o caminho correto é estimular a oferta e ajudar na procura quando é necessário Há um tema que esteve muito arredado dos debates que foi a educação por isso é importante hoje falarmos dela os senhores já se comprometeram com a recuperação do tempo de serviço dos professores 5 anos no caso da AD do PSD 4 no caso do Partido Socialista mas há outras questões como a escassez de professores as aposentações em número recorde e há aqui uma questão que está a preocupar muito as famílias que é a crescente quebra no desempenho dos alunos Luís Montenegro o PSD acusa o PS de ter seguido o caminho do facilitismo se assim é o que é que o senhor pretende fazer para dar um novo rumo às aprendizagens e com que metas no horizonte? em primeiro lugar nós pretendemos dar paz e tranquilidade à escola pública e para isso nós propusemos em setembro quando não havia eleições marcadas a recuperação integral do tempo de serviço dos professores precisamente para valorizar a carreira docente nós entre 2020 e 2030 teremos cerca de 50 mil saídas de professores da escola pública nós temos até o final desta década de recrutar cerca de 35 mil novos professores e nós só conseguiremos recrutar e reter professores na escola se a carreira for atrativa depois temos um plano de recuperação de aprendizagens que simultaneamente com o reforço dos mecanismos de avaliação e nomeadamente com a introdução das provas da frição no final dos ciclos no quarto ano e no sexto ano a matemática e a português e de forma rotativa a uma terceira disciplina pretendemos dar mais exigência e ao mesmo tempo mais capacidade de recuperar aquilo que entretanto foi perdido e foi perdido por causa da pandemia inicialmente e depois por causa precisamente da instabilidade na escola e da falta de professores na escola pública pretendemos igualmente estimular muito o ensino profissional deixe-me entretanto fazer uma outra reflexão que é muito interessante até olhando para uma notícia que saiu hoje que é esta nós em Portugal temos hoje 25% dos alunos do secundário a frequentar escolas privadas um em cada quatro alunos em idade de frequentar o ensino secundário frequenta uma escola privada diz-se-ia logo imediatamente que isso desfavorece quem tem mais dinheiro e desfavorece naturalmente quem não tem essa condição é verdade é um primeiro impacto mas há mais e este mais tem a ver com uma realidade familiar que integra pais e avós que estão hoje a dar muito daquilo que são as suas poupanças que é a sua capacidade de endividamento para permitir que os seus filhos e os seus netos possam aceder a uma resposta mais exigente com mais qualidade e até mesmo frequentando a escola pública possam ter acesso a mecanismos de compensação como as explicações é por isso que hoje sai uma notícia em que o endividamento das famílias quadruplica face a 2015 sobretudo direcionado para as despesas que as famílias têm na saúde e na educação ora para um partido e um defensor da esquerda um projeto socialista comunista e bloquista entreajuda partidária a juntar aquilo que aconteceu na saúde que foi um favorecimento completo do setor privado nos últimos anos aquilo que está acontecendo é uma desvalorização da escola pública penalizando todas as famílias mas em especial aquelas que têm menos já iremos falar da saúde mas antes perguntar ao Pedro Nuno Santos se o PS da Pedro Nuno Santos defendendo uma escola pública de qualidade admite por exemplo recuperar os exames do final do primeiro e do segundo ciclo que o governo de António Costa aboliu pelo que percebi claro são provas de aflição não são exames com caminho para poder depois reivindicar a avaliação mas obviamente que não vamos repor aquilo que abolimos mas o PSD o que tem são provas de aflição no final dos ciclos nós temos a meio dos ciclos para fazer a avaliação das aprendizagens mas mais uma vez porque vai passando a ideia de que Luís Montenegro está preparado e não está porque Luís Montenegro falou agora em 20 e tal por cento de alunos no ensino secundário nós precisamos de estudar um bocadinho para sabermos o que é que são esses 20 e tal por cento o que é que acontece no ensino secundário como o Estado não tem uma rede de ensino profissional tem nesses 20 por cento cerca de metade mais de metade portanto mais de metade desses 25 é ensino profissional não é acho é o que lhe estou a dizer e portanto ensino não profissional agora posso estar errado faça-se o facto de cheque 11 por cento ou 10 no ensino secundário portanto nós temos que de facto estudar parece que estudava muito mas não deu para estudar tudo e portanto no que diz respeito ao ensino secundário o que nós temos nessa cifra de 25 por cento é o ensino profissional que obviamente não tem uma rede pública com dimensão sobre os professores porque o PSD falou da falta que nós temos professores e temos saíram durante entre 2011 e 2015 28 mil professores foram convidados houve rescisões amigáveis quase convidados a sair 28 mil foram embora entre 2011 e 2015 mas não faltavam professores de escolas e nós entretanto já recuperamos estes 28 mil mas faltam e a reposição do tempo de serviço que eu também defendo antes de saber que o governo ia cair também acho que era quando é que isso aconteceu? foi no governo? também acho que era a minha posição sempre foi esta não, não foi a minha posição sempre foi esta eu pessoalmente eu pessoalmente defendi só o disse depois de sair do governo nunca se esqueça esteve lá de sete anos mas eu defendi antes das eleições eu defendi antes das eleições depois de sair do governo mas defendi antes das eleições como o senhor foi o disse antes das eleições o fazedor o fazedor falávamos há pouco do desempenho dos alunos temos relatórios nacionais e internacionais a dar destaque a essa quebra de desempenho há nomeadamente por exemplo 5% dos alunos do quinto ano de escolaridade não têm só 5% que não têm nenhuma dificuldade na leitura são dados preocupantes são dados que muitos professores consideram desastrosos Pedro Nunes Santos e assim está tudo bem não há nada a mudar para melhorar o desempenho também dos alunos nas escolas ao nível dos currículos qual está tudo bem claro que não agora não podemos ainda agora estava a ouvir abandono escolar lembrei-me de abandono escolar o abandono escolar caiu de 13.7% para 8% em 2023 e pode buscar os anos anteriores o objetivo da União Europeia era 9% em 2030 agora sobre mas é um ano não dá para tirar daí nenhuma tendência a tendência da descida quebrou a tendência a tendência a tendência vem de 2006 a tendência da descida ou deve saber vem desde 2006 bom o que é que nós precisamos o que é que nós precisamos de fazer para além da reposição do tempo integral de serviço nós temos que aumentar os escalões de entrada para tornar a profissão mais atrativa para os professores e depois nós temos que fazer mais do que isso como tornar a profissão mais atrativa aumentando os escalões de entrada os primeiros escalões nós temos que os aumentar para conseguirmos com que a profissão à entrada seja também já mais atrativa do que aquilo que ela é neste momento depois nós precisamos de fazer testes diagnósticos aos nossos alunos que frequentaram o primeiro e o segundo ciclo durante a pandemia e definir planos personalizados de recuperação das aprendizagens temos que garantir aos alunos do ensino secundário com ação social apoio especializado vulgo explicações para os alunos com maiores dificuldades e temos que ter uma política integrada para os alunos estrangeiros designadamente ao nível do ensino português não como língua não materna pois do ponto de vista transversal garantir a gratuidade do pré-escolar garantir das creches do pré-escolar de todo o ensino em Portugal e terminando dizendo e tornar obrigatório o ensino pré-escolar a partir dos 4 anos porquê? porque é um dos maiores preditores do sucesso escolar ao longo do percurso escolar portanto a educação é uma área importante temos que atuar junto dos professores obviamente que têm que estar motivados sentir-se valorizados e temos que fazer muito para continuar a melhorar a qualidade da escola pública para fechar este tema há pouco foi o próprio Luís Montenegro que introduziu o tema do ensino profissional isto numa altura em que Portugal também como sabemos precisa de mão de obra qualificada em várias áreas da economia numa altura em que o desemprego entre os jovens atinge valores muito altos de que forma é que pretende investir no ensino profissional que é ainda hoje visto como o parente pobre da educação precisamente havendo uma valorização como houve precisamente de 2011 a 2015 do ensino profissional e das políticas foi uma coisa extraordinária para a educação olha essa de facto é das melhores que eu ouvi em todo este debate sabe que no início dos anos escolares foi extraordinário sabe que no início dos anos escolares não havia aqui o que há hoje que é 100 mil alunos não terem professor pelo menos 28 mil professores foram embora sabe que hoje no dia em que estamos a debater há mais de 30 mil alunos que ainda não têm professor a uma disciplina que não traz Pedro Passoscoelha à campanha e o convidou para a convenção da ADE vamos tentar que as pessoas em casa ouçam os argumentos era importante de facto que nós pudéssemos ter ao nosso lado os ex-líderes e eu terei na campanha eleitoral eu também com orgulho portanto o engenheiro Sócrates virá naturalmente periceira também reforçar é verdade é verdade ou não é não é verdade não é verdade tem vergonha tem vergonha não tenho vergonha da história do Partido Socialista é que eu ainda me lembro do presidente em 2011 a gritar pelo engenheiro Sócrates a dizer que ele era o melhor primeiro-ministro e o futuro aliás num estilo parecido quem não convidou o Pedro Passos Coelho para a convenção da ADE foi o Luís Montenegro isso foi público e convidou o engenheiro Sócrates para o seu congresso todos os líderes do PS são convidados o engenheiro José Sócrates já não é militante do Partido Socialista mas senhores o debate é muito interessante portanto nós estamos a falar sobre educação temos que fechar este segmento não sabia que o Dr. Pedro Passos estava a consolidar o Dr. Pedro Passos Coelho mas acho bem acho bem porque ele sobre o ensino profissional ele valiza uma forma governativa muito diferente daquela que é proponizada por Dr. Pedro Passos Fox deixe-me só dizer nós entendemos que é estratégico apostar no ensino profissional e que as políticas públicas devem estimulá-lo e devem criar também a sua própria rede de ensino criando a sua própria rede de ensino profissional exatamente aquilo que é necessário e obviamente apoiando as escolas que hoje têm essa capacidade quero também acrescentar que é para nós fundamental do ponto de vista estrutural que haja um acesso universal e gratuito quer às creches quer ao pré-escolar de tal maneira que propusemos inclusivamente a sua inscrição como desígnio na Constituição Muito obrigada Amos João Vamos avançar para a saúde uma das grandes preocupações dos portugueses Pedro Nuno Santos antes de falarmos das grandes alterações coincindem ambos de que o Serviço Nacional de Saúde é muito importante a minha pergunta é se não é necessário um plano de emergência já para a saúde para fazer face ao que vimos nas urgências e no acesso a uma simples consulta ou uma cirurgia João, eu antes de mais eu discordo muito bem estamos aqui concordo do preâmbulo da sua questão não é um problema não é relativamente a essa parte que é de nós termos o mesmo nível de preocupação com o SNS vamos ver a diferença quando isso não é mesmo de todo verdade eu tenho mais um bocadinho o SNS tem problemas e ninguém o se esconde nós não podemos é ignorar que o SNS hoje produz mais do que produzia em 2015 mais consultas mais cirurgias atende mais episódios de urgência e ao contrário daquilo que o líder do PSD disse ontem num debate foi uma das não verdades que já tem dito nesta campanha não houve desinvestimento na saúde houve sim um aumento do investimento o que é que acontece porquê que apesar deste investimento porquê que apesar do SNS produzir mais nós temos problemas nós temos o lado bom dos últimos um dos lados bons do SNS e destes 50 anos de democracia foi que o povo português pode viver mais anos e isso é bom mas isso tem consequências no SNS e infelizmente ao longo das últimas décadas nós não planeámos o SNS para dar resposta a uma população invencita não foi só o governo do PS os governos do PS os governos do PSD ao longo dos anos nós devíamos ter feito mais e estamos a pagar essa falta de planeamento e portanto o SNS está sob tensão mas a resposta para os problemas do SNS não é desistir dele não é deixar de investir nele por isso é que nós defendemos que nós devemos desde logo apostar na prevenção nos cuidados de saúde primário com a generalização das unidades de saúde familiar tipo B que tem incentivos para que os cuidados de saúde possam dar resposta a mais utentes dotar os centros de saúde de meios complementares diagnósticos e exames para evitar ou diminuir a necessidade de recursos aos hospitais dar incentivos às nossas administrações hospitalares e aos nossos médicos nos hospitais através dos centros de responsabilidade integrada eu quero ver quero olhar não vamos olhar para essas questões em particular responda-me só à questão da emergência há um plano de emergência para resolver a situação atual estou a apresentar as medidas moram tempo as medidas são para ser tomadas para ser tomadas já elas vão produzindo os resultados ao longo do tempo são para ser tomadas já nos hospitais os centros de responsabilidade integrada que permitam dar mais resposta e diminuir as listas de espera e depois este ponto que é muito importante nós conseguirmos olhar de uma forma diferente para o envelhecimento em Portugal e conseguir juntar os serviços de saúde e os serviços sociais é por isso que nós defendemos que se reforcem e portanto por essa via aumentar as portas de entrada no Serviço Nacional de Saúde reforçando as equipas de hospitalização domiciliária as equipas médicas hospitalares poderem ir aos lares e podermos ter os médicos e podermos ter é um tema muito importante este e podermos ter os médicos dos lares a prescrever medicamentos e exames para que os mais velhos não precisem de ir aos hospitais há muito para fazer há muito para fazer e para falar aqui Luís Montenegro tem um plano concreto nos seus primeiros 60 dias de governo um plano de emergência de urgência para a saúde eu gostaria de saber o que é que é esse plano e o que é que vai fazer em dois meses que não foi feito até agora muito bem e eu terei essa oportunidade e esse gosto em transmitir-lhe a si e a todos aqueles que nos acompanham mas deixe-me só dizer não vai responder à pergunta então não vou responder à pergunta mas vou só repor não diga isso vou só repor aquilo que o Pedro Nuno Santos disse em 2015 entre aquilo que foi o orçamento aprovado e aquilo que foi o orçamento executado na saúde nós o governo na altura executou 90% desde que entrou o governo do Partido Socialista em 2016 as taxas de execução daquilo que estava projetado no orçamento foram 2016 55% 2017 43% 2018 47% 2019 49% 2020 foi o único foi um ano de pandemia 61% 2021 ainda em pandemia 100% e depois 2022 retomou 43% de execução 45% em 2023 o Partido Socialista é o zeiro e vezeiro neste mecanismo que é faz grandes apresentações grandes planos incluindo de investimento e depois não executa é por isso que esta retórica com medidas que algumas também fazem parte do nosso programa não pode ser levada a sério sabe porquê? as pessoas em casa questionam-se assim mas se isto foi tudo feito nestes anos se estes números o Partido Socialista hoje está exatamente no polo contrário daquilo que era a altura do Engenheiro Guterres o Engenheiro Guterres como se costumava dizer-nos a nós na altura que as pessoas não são números são pessoas o Partido Socialista hoje vê as pessoas como números não, não é verdade isso era o Lucio Montenegro quando dizia que o país estava bem as pessoas é que não toda a resposta do Pedro Nuno Santos são números e os números o que é que nos dizem? e perante essa situação qual é o seu plano de emergência? dizem-nos que há cada vez mais pessoas sem médico de família e dizem-nos que há cada vez mais pessoas em listas de espera qual é a sua solução? qual é a sua solução? em 60 dias o que é que visa? visa em primeiro lugar reorganizar a rede de urgências dando especial prioridade às urgências de obstetrícia e de pediatria aquelas que têm sofrido mais e que têm colocado as mães portuguesas em situação muito difícil quer aquelas que vão às urgências quer aquelas que antecipam poder ir garantir uma consulta de doença aguda em 5 dias nos centros de saúde criar o gestor do doente crónico que é por assim dizer aquele super utilizador das urgências uma pessoa que vai muitas vezes e que repete muitas vezes episódios de urgências e que deve merecer um tratamento especializado assegurar o cumprimento dos tempos máximos de espera para cirurgias e também para consultas e no exato momento em que o tempo máximo de resposta garantido for ultrapassado dar automaticamente ao utente um voucher um voucher para que ele possa ir à procura de uma resposta noutra unidade de saúde no setor privado no setor no setor no setor social há só que não está a acontecer este procedimento automático embora a lei prescreva prados consoante as várias patologias os doentes estão a esperar em cima da espera do tempo de resposta máximo garantido e finalmente garantir também a todos uma resposta de medicina familiar até ao final do ano de 2025 uma teimosia uma teimosia do Partido Socialista que apresentou o objetivo de dar um médico de família a todos como sempre com pompa e circunstância hoje nós temos quase 700 mil pessoas do que tínhamos em 2015 e os senhores vão conseguir isso em quanto tempo já agora assumar um compromisso eu já disse até ao final de 2025 é a minha intenção acho que é atingível mais cedo mas também tem que ser prudente acho que dentro de recrutar mais médicos que não estão hoje no Serviço Nacional de Saúde dentro do apoio que pode ser dado quer pelo setor social quer pelo setor privado muito bem é essas lezárias que eu quero ver discutidas entre os dois tem que equilibrar sim já vamos falar disso para isso é preciso médicos é preciso enfermeiros é preciso outros profissionais de saúde como sabem nos últimos anos saíram cerca de 10 mil profissionais uns reformaram-se outros foram para o privado eu pergunto como é que tencionam resolver esse problema de escassez de profissionais de saúde Pedro Nunes Anjos desde logo nós temos que formar mais médicos e não haja a menor dúvida sobre isso nós estamos também hoje a pagar decisões antigas de diminuição de vagas nas faculdades de medicina nós temos um problema não vale a pena não é só a incapacidade do SNS reter e recrutar há de facto falta agora o SNS tem que ter oferecer melhores condições e esse é um trabalho que já foi iniciado e que nós queremos concluir conseguir ter condições para que mais médicos possam vir para o SNS o PSD criou a ideia a ilusão de que há aí uma capacidade sedentária no setor privado de saúde isto é é como se nos grandes grupos privados na CUF e na Luz houvesse salas de consulta salas de cirurgia por utilizar e médicos e enfermeiros sentados à espera de utentes só que não é assim e portanto a única coisa que acontecerá com as propostas que o PSD tem para o SNS é desnatar descapitalizar o SNS dando mais receita ao setor privado para contratar e para retirar mais médicos e mais profissionais de saúde ao serviço profissional de saúde essa é a resposta portanto como é que fixa é com melhores salários e mais vagas de medicina nós com a capacidade financeira que o Estado tiver nós queremos investir nos nossos hospitais nos nossos centros de saúde é que há um problema com o voucher consulta ou com o cheque consulta como lhe quiser chamar é como é que controla a partir da primeira consulta a segunda consulta os exames que depois vão ser feitos no privado quando nós nos colocamos nas mãos de terceiros temos mais dificuldade em gerir os recursos públicos por isso é que nós preferimos investir no SNS já vamos falar da questão do investimento eu quero uma resposta concreta sobre como fixar profissionais na saúde quer médicos quer enfermeiros quer auxiliares dando-lhes naturalmente um regime remuneratório e dando-lhes também condições de trabalho e uma perspectiva de valorização e progressão na carreira diferente daquela que foi a política do Partido Social e há suficiente em Portugal ou é preciso novos cursos de ensina da informação temos de ter essa capacidade temos de ter também uma interação com os outros setores deixe-me só dizer o seguinte porque foi sob a liderança do Partido Socialista no governo que foram inaugurados em Portugal nos últimos anos 32 hospitais privados 32 hospitais privados sabe quantos é que foram inaugurados públicos? sabe fazer o diagnóstico zero zero é muito bonito o Pedro Nuno Santos com a sua preparação vir dizer ao país temos que investir temos que salvaguardar o Serviço Nacional de Saúde mas porquê que não fizeram? Porquê que oito anos depois não inauguraram uma única unidade hospitalar e porquê que oito anos depois o setor privado são mais 4 mil e 400 milhões de euros oito anos depois 3 milhões e 300 mil portugueses para além de pagarem os seus impostos pagam um seguro de saúde para poder ter a resposta que não têm no Serviço Nacional de Saúde em cima dos quais há mais de um milhão que tem a ADSE e outras dezenas de milhar que tem quer isso dizer que se o senhor for primeiro-ministro as PPP voltam por exemplo para Braga ou Loures mas é uma pergunta muito concreta claro que sim e os mecanismos de gestão que valorizam uma melhor gestão dos recursos públicos e que valorizam um serviço de maior qualidade como era o caso das PPPs que o Partido Socialista acabou o Partido Socialista não acabou acabou está enganado mais uma vez acabou claro que acabou não quiseram renovar não quiseram renovar os privados não quiseram renovar porque o Partido Socialista não teve capacidade de atualizar está-se a habituar demasiado a dizer coisas que não são verdade ó Pedro Nuno Santos o Partido Socialista não acabou o Partido Socialista não quis continuar com as parcerias público-privadas não os privados já quiseram mais por causa dos seus complexos ideológicos e dos seus parceiros de governação nos últimos anos e não só fez isso fez isso como fez em todo o Serviço Nacional de Saúde esta diabolização do setor privado e do setor social quando vocês são os maiores amigos vocês são os maiores amigos da indústria privada da saúde vocês foram responsáveis não é os nossos fóruns vocês foram responsáveis por garantir estes investimentos estes novos hospitais o pagamento dos serviços dos serviços dos serviços já percebemos com a AD e mais e mais e deixe-me dizer-lhe uma coisa isso é uma hipocrisia brutal sabe que eu fui aos 308 eu vou lhe dizer porquê vocês diabolizam diabolizam a complementaridade do setor social não diabolizamos nada de desculpar diabolizam estão sempre a dizer o PSD quer desnatar o Serviço Nacional de Saúde quando nós queremos que ele seja a base o caminho é esse mas queremos que ele funcione em complementaridade com os outros setores vocês fazem isso mas eu fui aos 308 conselhos do país não há nenhum centro de saúde em Portugal não há nenhuma unidade hospitalar em Portugal que funcione sem a complementaridade do setor privado a questão dos privados e pergunto-lhe já disse várias vezes que não tem dogma e que se houver algum ensinamento a ter para uma gestão pública terá esse modelo pergunto concretamente que modelo dos privados poderá levar para os hospitais públicos e se for necessário se admite por exemplo o regresso de uma PPP num governo seu por exemplo a Louros como já ouvimos a Autarcas pedir eu já tive a oportunidade de dizer que nós não temos dogmas e tanto nós não temos dogmas em relação a trabalhar com privados que hoje o SNS trabalha com o setor privado agora perdoem-me agora perdoem-me os recursos do Estado devem ser investidos em primeiro lugar no Serviço Nacional de Saúde em melhorá-lo há muita coisa que não está bem nós temos resultados mas nós não estamos satisfeitos e nós queremos mais também no SNS e queremos investir e portanto não havendo nenhum dogma mas havendo capacidade financeira nós queremos investir no nosso Serviço Nacional de Saúde nos nossos hospitais e nos nossos centros de saúde e nós não queremos o PSD diz que nós acusamos de desnatar obviamente que há um caminho que pode conduzir ao definhamento pelo contrário é o esforço do Serviço Nacional de Saúde Luís Montenegro quando o Rui Rocha aqui dizia que quer liberdade de escolha na saúde e nós sabemos o que é que isso significa tratar todos por igual Luís Montenegro dizia nós ainda não estamos nesse ponto mas não excluo que nós possamos lá chegar em algumas cidades por isso que disse falou sempre de Sistema Nacional de Saúde e na realidade nós sabemos o que é que isso quer dizer para nós o esteio da resposta aos cuidados de saúde em Portugal é o Serviço Nacional de Saúde é onde nós queremos investir tem problemas tem sim senhora mas a verdade é que foi o Serviço Nacional de Saúde que nos fez avançar e nós queremos continuar a investir mas não fizeram isso o problema é que não fizeram isso o problema é que nunca os portugueses se admite for necessário uma PPP deixe-me só dizer sim ou não eu já lhe disse que não há dogmas mas eu prefiro dar autonomia às nossas administrações hospitalares porque eu sei que os hospitais públicos e as administrações dos hospitais públicos com maior autonomia farão um trabalho melhor do que qualquer PPP muito bem meus senhores temos que avançar nunca o Serviço Nacional de Saúde esteve na situação em que está nunca as pessoas esperaram tanto tempo à porta de uma urgência nunca as pessoas esperaram tanto por uma resposta em termos de consulta em termos de cirurgia mas só que não é desistindo do SNS só que não é desistindo do SNS desculpe mas isso é uma conversa não é conversa não o senhor foi governante não é conversa não o senhor foi governante deveria ter utilizado a sua experiência precisamente para resolver estas questões devia ter utilizado a sua influência no Conselho de Ministros para poder estimular os seus parceiros do governo avançou-se a dar em soluções o SNS pelas suas mãos está hoje num Estado que nós precisamos de lhe pegar para salvar é verdade e já só conseguimos fazer isso não contribua para isso e já só conseguimos fazer isso valorizando os seus recursos humanos os seus investimentos sabe as suas políticas nomeadamente do ponto de vista financeiro de engavetar todos os grandes investimentos não foram capazes nós de 2011 a 2015 inaugurámos sete novos hospitais os senhores de 2015 até 2024 inauguraram zero os senhores dizem uma coisa e inscrevem nos orçamentos fazem lindos powerpoints fazem lindas conferências de imprensa e depois no segundo ano a situação é agravar a acessibilidade a todos os cidadãos está encerrado este tema vamos falar de pensões vamos falar de pensões e não é isso que nós fazemos sabe não é isso que nós fazemos ainda lhe vou dizer outra coisa encerrou este tema vamos olhar para a população mais envelhecida e muitos deles vão lhe dizer sabe o quê que muitas vezes na contratualização com o setor privado e social conseguem ter uma resposta garantida e é um preço mais encerrou este tema vamos olhar para a população mais envelhecida vamos olhar para as vossas propostas para a faixa etária de maiores de 65 anos nos últimos anos quer com o Partido Socialista no poder quer com o PSD houve mexidas nos rendimentos dos pensionistas Luís Montenegro as medidas que propõem nomeadamente o aumento do complemento solidário para idosos para que todos os pensionistas tenham um rendimento igual um rendimento total igual ao salário mínimo nacional estas medidas em concreto esta é também uma forma de reconciliação e de reposição de justiça para com os pensionistas depois de cortes no passado é e eu assumo isso e a expressão reconciliação não é nenhuma assunção de culpa muito menos de vontade de penalizar as pessoas sabe foi em 2010 que o engenheiro José Sócrates congelou as pensões incluindo as mínimas foi em 2010 e 2011 que houve uma desvalorização de rendimentos e foi pela mão do Partido Socialista que primeiro chamou a Troika que depois contratou com a Troika os termos dos empréstimos que foram necessários e dentro desses termos teve eu diria a ousadia a insensibilidade de inscrever o corte das pensões foi o Partido Socialista que o fez como aliás fez em 2022 cortando mil milhões de euros ao sistema de pensões arrependendo-se em 2023 continua e corrigindo aquilo que tinha feito já está a corrigir as suas declarações não sou nada ó Pedro Nuno Santos ó Pedro Nuno Santos olha estou muito melhor preparado que o Pedro Nuno Santos muito melhor preparado não se vê hoje falo verdade hoje falhou hoje correu mal falo verdade hoje não correu bem não é? falo verdade hoje não correu não crio falsas expectativas quero quero cumprir os meus compromissos que foi tudo o contrário daquilo que o senhor e os seus colegas de governo fizeram nos últimos está a trazer o polígrafo não é? sabe? está muito dependente dessas coisas de quê? é uma política só da mentira? não, não da mentira? essa informação está errada a minha afirmação é esta no dia 5 de setembro de 2022 o doutor António Costa cortou o equivalente a meia pensão a todos os pensionistas não há nenhum pensionista que tenha perdido pensão decidiu decidiu um cêntimo ouça está nervoso não me interrompa custa-me que insista na mentira quer ouvir ou não? é que não é mentira não é mentira eu vou-lhe explicar então vamos esclarecer ambos os lados Luís Montenegro primeiro para concluir essa ideia o doutor António Costa retirou meia pensão a todos os pensionistas decidiu atualizar para 2024 para 2024 as pensões em metade em metade repare daquilo que era o critério que a lei prevê e depois em abril de 2023 recuou e repôs a situação deixe-me só dizer-lhe para concluir a ideia o corte foi de mil milhões de euros foi de mil milhões de euros quem é que sofreu um corte? os pensionistas sofreram um corte e depois uma reposição a reposição só existe porque o corte existiu não se repõe aquilo que não se tirou não brinque com as palavras nem brinque do seu governo do seu primeiro-ministro você estava no governo você é cúmplice dessa decisão você é cúmplice dessa decisão cortaram mil milhões de euros e para concluir a ideia Luís Montenegro dito isto é verdade que entre 2011 e 2015 foi pedido um esforço adicional aos pensionistas em particular aqueles que tinham mais altos rendimentos o que criou uma ideia de que nós tínhamos tido opção nós não tivemos opção e é para recuperar essa ideia que eu quero dizer aos pensionistas portugueses três coisas em primeiro lugar eu garanto que todos os anos vai haver uma atualização de acordo com o critério legal nunca farei aquilo que fez o doutor António Costa e o doutor Pedro Nuno não vai mexer na taxa de atualização das pensões Luís Montenegro não vai mexer em segundo lugar vou fazer uma atualização maior nas pensões mais baixas não vou fazer aquilo que fez o Partido Socialista com Pedro Nuno Santos que foi congelar as pensões mínimas que foram descongeladas também já agora no tempo já agora foram congeladas em 2010 e foram descongeladas no governo da Troia e em terceiro lugar eu vou garantir a todos os pensionistas um rendimento mensal que no final da legislatura será equivalente a 820 euros com a perspectiva de na legislatura seguinte poder ser equivalente ao salário mínimo nacional que entretanto vai ser atualizado e como é que isto se faz não vai ter tempo neste momento para explicar isso o valor de referência do complemento solidário para idosos é execuível o doutor Pedro Nuno Santos começou por deslinhar mas hoje eu creio que ele está de acordo com esta perspectiva eu peço imensa desculpa mas quer dizer eu quero estar sempre a pedir mas quer dizer mas verdadeiramente nós não podemos estar sistematicamente nós não podemos estar sistematicamente a mentir em campanha eleitoral e como é que pode não é uma mentira como é que pode o doutor Luís Montenegro querer reconciliar-se com os idosos ao mesmo tempo o doutor António Nogueira Leite ainda recentemente fez estas contas Luís Montenegro explicou é o Pedro Nuno Santos é um reputado economista é um reputado economista já foi até membro de um governo do Partido Socialista e reconheceu é verdade que houve uma reposição peço-lhe que respeite também aqui a divisão dos tempos claro que eu não aceito que digam que eu estou a mentir não aceito não é verdade houve um corte e houve uma reposição vamos ouvir as explicações de Pedro Nuno Santos sobre esse assunto nenhum pensionista teve um corte de pensões isso já foi dito já foi desmentido várias vezes Luís Montenegro continua a insistir não houve nenhum corte houve uma antecipação de meia pensão em janeiro de 2023 sobe metade do COC devia ter subido em junho sobe o COC devia ter subido já disse tudo só que houve uma já disse tudo já disse tudo obrigado por confirmar as minhas palavras não confirmei obrigado obrigado por confirmar as minhas palavras Luís Montenegro deixe-se concluir por favor temos que equilibrar em outubro em outubro em outubro em outubro de 2022 foi antecipada meia pensão obrigado não foi não não houve corte suplemento extraordinário não vale a pena não vale a pena sabe porquê suplemento extraordinário sabe porquê não vale a pena quer dizer Luís Montenegro deixe-se Pedro Nuno Santos concluir esta ideia por respeito ao equilíbrio dos tempos também não há nenhum pensionista em casa que se consiga rever nas suas palavras porque os pensionistas sabem que durante os últimos oito anos as pensões subiram que a lei de atualização das pensões foi sempre respeitada e que houve além disso seis aumentos extraordinários das pensões ao longo destes últimos oito anos os pensionistas sabem que aqui quando nós lhes dizemos que nós vamos aumentar as pensões nós estamos apenas a dizer que vamos fazer aquilo que sempre fizemos não é o mesmo não pode dizer o mesmo Luís Montenegro posso, posso, posso eu vou lhe dizer eu vou lhe dizer cumprir a sua palavra sabe isto foi cumprir a sua palavra eu vou lhe dizer sobre isso sobre o memorando em primeiro lugar o PSD gabou-se de ter essencialmente da influência essencial ter sido do memorando ter sido feita pelo PSD lembra-se Eduardo Catroga ter reivindicado para si os louros do memorando mas não é só isso o PSD foi para além do memorando não havia não estava previsto cortes abaixo de 1500 euros foram feitos cortes abaixo de 1500 euros tentaram fazer cortes a pensões com 600 euros só não conseguiram fazer só não conseguiram ir para lá porque o Tribunal Constitucional travou as várias tentativas que o PSD fez isto é o PSD não foi obrigado o PSD quis que esses cortes ficassem permanentes acreditava com convicção gabou-se de ter feito o memorando não é verdade isso gabou-se de ter ido para além da troika olha o professor Cavaco Silva explica num livro exatamente que foi o Partido Socialista ao contrário daquilo que era a sua opinião enquanto Presidente da República deixa-me terminar que quis inscrever no memorando para concluir por favor Pedro Nuno Santos e tentaram várias vezes ao longo daqueles anos com que os cortes fossem permanentes já não era uma questão de memorando era que eles fossem permanentes portanto o PSD não tem credibilidade quando se dirige aos pensionistas e Luís Montenegro sabe disso por isso é que nos últimos dias tem dado uma série de cambalhotas sobre o tema nós temos uma relação de confiança nós temos uma relação de confiança com os mais velhos em Portugal nós temos uma relação de confiança com os mais velhos em Portugal nós respeitámos sempre aquilo que nós dissemos que íamos fazer nós dissemos que íamos descongelar a lei nós descongelamos a lei funcionou e fizemos aumentos extraordinários e para concluir este tema e é isso que nós continuaremos a fazer sendo que no complemento solidário utilizando Pedro Nuno Santos a mesma fórmula de atualização das pensões ou admitindo alterações a essa fórmula usando a mesma forma mas garantindo que nos períodos de baixa inflação nós consigamos garantir aumentos às pensões mais baixas aliás foi o que nós fomos fazendo ao longo dos últimos oito anos e que nós temos que continuar a fazer e quando houver picos de inflação é para manter tal e qual é para respeitar a lei o contrato que temos para com os pensionistas é para levar a sério uma última nota sobre o complemento solidário para idosos hoje é exigido aos nossos mais velhos que apresentem os rendimentos dos seus filhos para acederem ao complemento solidário para idosos não é sempre mas é em alguns calões e nós queremos remover essa exigência para todos os calões para que os mais velhos não tenham não fiquem dependentes dos rendimentos dos filhos respeitando a independência a autonomia dos nossos idosos porque o Estado não deve regular a relação entre pais e filhos deve respeitar os mais velhos está encerrado este tema muito obrigada o nosso tempo chegou ao fim mas tal como combinado ditam as regras que haja um minuto final para cada um eu peço a ambos encarecidamente que seja um minuto limpo sem interrupções começando por si Luís Montenegro caras e caros portugueses o dia 10 de março é um dia decisivo nós teremos duas opções ou AD e eu próprio ou o Partido Socialista e Pedro Nuno Santos o Partido Socialista é Pedro Nuno Santos que enquanto Ministro mostrou tudo menos preparação não esteve preparado para resolver o problema do aeroporto não esteve preparado para lidar com a questão da TAP onde foram injetados 3.200 milhões de euros dos nossos impostos e não esteve preparado também depois nas intromissões que teve na gestão nomeadamente na fixação de minimização a uma administradora de que disse não se lembrar mas que se lembrou entretanto esta é a opção uma opção que é um pouco confusa entre continuar ou querer ser diferente do nosso lado o que é que nós temos temos ambição temos a nossa nosso programa temos a nossa ideia de que é possível em Portugal alavancar um crescimento económico mais robusto e através da criação de riqueza ter políticas sociais que possam verdadeiramente corresponder à solução dos problemas que nós sabemos eu sei todos os dias vocês se confrontam na saúde quando querem ter uma consulta quando querem ter uma cirurgia quando querem ter um atendimento numa urgência na escola onde os vossos filhos e os vossos netos não têm professor a uma disciplina no acesso à habitação e quero sobretudo olhando para todas as faixas etárias estando ao lado daqueles que não estão na vida ativa estando ao lado daqueles classe média que estão hoje no ativo mas sobretudo olhar para os jovens e dizer é possível viver em Portugal é possível ter melhores salários é possível ter mais crescimento e é possível ficarmos junto das nossas famílias e atingirmos os projetos e os dignos que temos para as nossas vidas muito obrigada foi mais de um minuto Pedro Nuno Santos o seu minuto final o dia 10 de março é um dos dias mais importantes dos próximos anos nele aliás vamos também julgar os 50 anos da nossa democracia tanto se fala mal do país e do que nós conseguimos mas a verdade é que nós em conjunto aquilo que nós conseguimos nos últimos 50 anos foi de facto extraordinário nós conseguimos construir um serviço nacional de saúde a quem ninguém me pergunta à entrada de um hospital se tem dinheiro para pagar o tratamento nós conseguimos construir uma escola pública que permitiu combater o analfabetismo e hoje termos uma juventude com níveis de qualificação que se comparam com os melhores países da Europa nós conseguimos avançar muito ao longo destes anos temos de ter orgulho do que fomos capazes de fazer temos também de ter consciência que é preciso defender estes avanços querer mais este governo do Partido Socialista tem resultados para apresentar os salários aumentaram as pensões aumentaram o país cresceu mas não estamos satisfeitos nós queremos mais e é esse o nosso desafio para os próximos anos desenvolver a nossa economia não arrastar os pés fazer não deixar para amanhã fazer hoje avançar construir um país onde possamos viver melhor mas trabalhar em conjunto não é um país individualista é um país onde nós trabalhamos em conjunto como sempre fizemos ao longo da nossa história por um Portugal inteiro Muito obrigada Pedro Nuno Santos Muito obrigada Luís Montenegro Obrigada a ambos Chega assim ao fim este último frente a frente eleitoral Ficaram então aqui algumas das ideias que distinguem as propostas que estes dois homens têm para o país No próximo dia 10 de março a decisão é dos portugueses Boa noite 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 Obrigado.